Começando mais um vídeo Hoje eu vim filmar mais uma vez o Museu de Tatuí O Museu Paulo Setúbal Localizado no centro da cidade Já fiz a visita ali dentro Lá dentro é proibido de fazer vídeos Então tirei algumas fotos para postar As fotos devem ser sem flechas O Museu está funcionando normalmente Ele funciona de terça a domingo Das nove às dezessete horas E a entrada é gratuita Mostrando agora a lateral aqui do Museu Nós está em torno de lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já estou em torno de lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL Vou mostrar mais um pouco aqui da parte externa Daqui a pouco vou colocar então as fotos Quem ainda não conhece o Museu Paulo Setúba vale a pena fazer uma visita? A CIDADE NO BRASIL Vou fazer a filmagem agora do monumento ali também Esse é o Museu Paulo Setúba, o Tatuí São Paulo Esse é o monumento dos ceresteiros A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E logo assim Vou fazer a próxima